Nós vamos voltar para o estúdio para falar sobre a campanha Setembro Amarelo, que é realizada desde o ano de 2014 e que reforça a valorização da vida. Com o tema Se Precisar Peça Ajuda, ela também convida ao acolhimento das pessoas que estão passando por momentos delicados. Um assunto que ainda é um tema delicado para ser tratado de forma aberta pela sociedade, já que muitos segmentos não se sentem preparados para tal discussão, seja por questões ideológicas, religiosas ou morais. A Iranéia, por exemplo, faz parte de um grupo formado por mães e pais que perderam os filhos. E hoje, um acolhe ao outro com a rede de apoio. É um grupo de pais e mães lutados por suicídio. Aqui em Teresina, nós somos 21 pais e mães. E temos um grupo de WhatsApp que tem 82 pais e mães de 15 estados, mais um Distrito Federal e uma mãe que mora em Portugal. Tudo começou em setembro de 2017. Leide Nauma, uma das fundadoras do Grupo Vida Que Segue, perdeu sua filha Jordana aos 21 anos. Eu, Irineia, que perdi meu filho de 16 anos, João Vito. Regina, que perdeu Alielson, 22 anos. Betânia, que perdeu Jéssica, aos 22 anos. Iracima, que perdeu João Pedro, aos 22 anos. Francimélia, que perdeu Gabriela, aos 29 anos. E Heloísia, que perdeu Cecília, aos 17 anos. Então, nós, sete mães enlutadas, resolvemos criar este grupo que acolham pais e mães de 15 estados. Por mais delicado que seja o tema, tratar como tabu ou fingir que não existe, só piora a situação. Por isso, o mês de setembro, que este ano tem como tema, se precisar, peça ajuda, desenvolve ações com o intuito em debater ideias para conscientização sobre o assunto. Este médico, psiquiatra, explica sobre a importância de observar as mudanças de comportamento de uma pessoa que pode estar precisando de ajuda. A gente precisa, nesse mês, valorizar que as pessoas aprendam a observar, a se interessar pelos outros, pelos próximos, pelas pessoas ao seu redor, pelo seu círculo familiar, pelo seu círculo de amigos, e começar a enxergar como as pessoas estão sofrendo, o quanto elas estão, de uma forma ou outra, pedindo socorro. E não enxergar apenas que a vontade de tirar a própria vida seja uma fraqueza, uma frescura, ou algo ruim que não queira contato. Na verdade, isso é um pedido de ajuda de um ser humano para outro ser humano. Então, ouvir as pessoas, se interessar pelas pessoas e ver o que é que dá para fazer, no sentido de apoiá-la, de acolher o seu sofrimento, isso é muito importante. Ainda para o especialista, a depressão e a síndrome do pânico podem desencadear sérios problemas. Entre os fatores que causam a ideação suicida existe a depressão, e os quadros ansiosos também podem colaborar com a depressão nesse sentido. Mas tem um fator também importante, que é o uso de substâncias. O uso de álcool é muito mais prevalente, por exemplo, do que a depressão, nos casos de suicídio consumado. Então, o uso de álcool é muito mais perigoso do que, propriamente, dizendo do pânico. Mas a depressão, que é o considerado mal do século, ela precisa ser tratada, ela precisa ser detectada. E as pessoas meio que têm um preconceito com a palavra ou com a doença, de achar que não, que a depressão é porque é doido. E não é isso. Então, a gente precisa desestigmatizar que as depressões são problemas de loucura, no termo anterior da palavra. São pessoas em sofrimento, são pessoas com a doença, elas não escolhem ficar doentes, elas não escolhem ter a depressão, elas precisam de ajuda. No Brasil, cerca de 14 mil casos são registrados anualmente, cerca de 38 casos por dia. A campanha Setembro Amarelo busca incentivar o diálogo em torno do tema, principalmente buscando o diálogo e a busca por ajuda quando necessário. Se você detecta uma pessoa depressiva, você precisa realmente buscar ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra, no mínimo, um posto de saúde, se você não tem muito acesso, mas vai numa UBS dessa, conversa com a enfermeira, conversa com o médico sobre o que está acontecendo, porque eles já podem começar a maioria dos tratamentos e prevenir ou diminuir a gravidade da doença ao longo do tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.